Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus, por todos nós, por todo o mundo, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que Jesus nos dê sabedoria. Mais uma vez, eu digo que Jesus não faz acepção de pessoas. Então, eu acho que Jesus escuta todos nós. Agora, atender é outro problema, é outra situação. Escutar, ele nos escuta, ele nos escuta. Mas, atender, ele sabe o dia, ele sabe a hora, e ele é que sabe se nós merecemos aquele atendimento. Mas, que escutar, ele escuta. Por pecador que nós sejamos, nós devemos ter carradas e carradas de pecado. Mas, na hora que você botar seu joelho no chão e clamar a ele, eu tenho certeza que ele escuta. Jesus não quer perder nem um filho seu. Tenho certeza que, na hora que você botar seu joelho no chão, ele lhe escuta. Não sei se ele vai lhe atender. Hoje, daqui a uns anos, ele é que sabe o dia e a hora, e ele é que sabe se você merece aquela graça daquele atendimento. Mas, que escutar, eu tenho certeza que ele escuta. Jesus não quer perder nem um filho seu. A disputa está grande. O súvio está querendo tomar os filhos, os irmãos de Jesus. E ele não quer deixar. Ele não vai deixar. Tenho certeza disso. Então, na hora que você pedir a ele, clamar a ele, botar seu joelho no chão e pedir, ele lhe escuta. Não estou dizendo quem vai lhe atender, mas ele lhe escuta. Você não tem que estar para pedir a gente falar com Jesus. Você não tem que estar com o seu coração limpo, sem pecado, sem estar puro. Eu acho que não. Porque se for atender só quem está puro, ele não vai atender ninguém. Porque quem é hoje que está puro aqui na faixa da terra? Do Papa para baixo. Quem é que está puro? Quem é que não tem pecado? Nesse mundo cruel que nós vivemos. Nenhum escapa. Todos têm pecado. Então, se ele for atender só quem estiver puro, não vai atender mais ninguém. Por isso que eu digo, eu tenho certeza que ele lhe escuta. Todo irmão dele que chamar, que clamar a ele, ele lhe escuta. Agora, o atendimento é outra coisa. Mas ele vai escutar. Vai escutar. Então, por ele lhe escutar a nós, nós devemos abrir o nosso coração. Nós devemos perdoar nossos irmãos. Nós devemos sermos humildes com nossos irmãos. E nós devemos amar os nossos irmãos. Se você tem dificuldade de amar o irmão seu, se você tem dificuldade de perdoar o irmão seu, se você tem dificuldade de ser humilde, de fazer uma caridade, de fazer o bem, Dê um remédio. Bota seu joelho no chão. Primeiramente, tire o egoísmo do seu coração. Bota seu joelho no chão e se ajoelhe para Jesus. E peça a ele que tire, que afaste o orgulho do seu coração. Que afaste o egoísmo do seu coração. E peça a ele, Jesus, me ensina a perdoar. Jesus, me faz uma pessoa humilde. Jesus, me ensina a amar o meu irmão. Não interessa quem seja. Me ensina a perdoar, Jesus. Não interessa o que ele fez com você. Você tem que perdoar. Se você tiver a humildade de botar seu joelho no chão e falar com Jesus, ele lhe ensina a perdoar. Ele lhe ensina a amar. Ele lhe ensina você a ser humilde. Você pode ser um caminhão carregado de ignorância, de arrogância, de egoísmo. Mas se você se humilhar, se ajoelhar e falar com ele e pedir com fé, eu tenho certeza que ele lhe escuta. Não sei quando é que ele vai lhe atender. Mas na hora que você pedir a Jesus que ele ensine a perdoar, ele ensina. Ele ensina porque ele quer todos nós com o coração bom, com o coração limpo. Todos nós. Mas agora também, vamos pedir a Jesus? Vamos por essas pessoas que estão necessitando da cura. Dona José de Saraiva, lá em Natal, já foi desentubada, graças a Deus, já. O Cabaluís ali em Arebrando, com a depressão muito alta. E vamos também agradecer a Jesus. Olha que dia lindo. Vamos agradecer a Jesus por esse maravilhoso dia que ele está nos dando. Pelo nosso alimento. Por essa vida brilhante que nós temos. Essa vida maravilhosa. Nossa e de nossa família. Vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito e faz por mim. Faz isso. Quanto mais você agradecer a Jesus, mais coisas boas vêm em nossa vida. Vamos agradecer a Jesus. Não tem de que estar reclamando. Porque podia ser pior. E ele não deixou ser pior. Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. E se não gostou, se inscreva sempre e não diga ninguém. Obrigado, Jesus.